Oi gente, tudo bem com vocês? Na verdade comigo não tá tudo bem Porque eu acabei de descobrir que eu sou uma adulta Eu sempre me perguntei até quando ia a adolescência Porque a adolescência é ali dos 15 anos até os 18 A partir dos 18 tu é jovem Só que eu achei que eu era jovem até hoje, entendeu? Só que eu descobri que eu já estou na vida adulta Pra mim é tentar o tristeza e desespero Eu sou uma adulta, eu sou uma adulta Eu faço coisas de adulto agora Não gostaria, sabe? Eu queria ser jovem ainda, eu queria ser jovem Mas parece que não, sabe? Parece que eu sou uma vida adulta Eu acho que talvez com 24 anos você já é adulto Não é mais jovem Ou talvez quando você sai da casa dos seus pais você se torne um adulto Quando você sai da casa dos seus pais você é jovem Então tem jovens de 30 anos e tem adultos de 24 que nem eu O que é uma... Mãe, posso voltar, mãe? Por favor, mãe, sabe? Vocês sabem que vocês me acompanham aqui nesse percurso de que me mudei, tá? Saí de casa de mamamis e vim para Portugales morar sozinha Até tudo bem porque eu pensei Ainda sou jovem, sou jovem Estou fazendo faculdade morando sozinha, vida louca Inclusive se você não sabe que eu estou em Portugal É porque você não viu meu primeiro vídeo que eu estou em Portugal Então clica aqui e olha esse vídeo Mas depois de ver esse vídeo aqui Ou ele clica antes e volta pra cá depois Não sei o que o editor quer que eu faça O editor manda fazer muitas coisas que eu vou confusa Bom, meu primeiro indício, sabe? De que eu entrei na vida adulta Foi quando eu comprei uma chaleira elétrica Como vocês podem ver nessas imagens Se não tem imagens é porque eu não salvei os stories que eu fiz Mas como vocês sabem Eu comprei uma chaleira elétrica Foi meu primeiro eletrodoméstico que eu comprei Pensei, é só uma chaleira, galera Estou meio adulta, mas ainda não estou totalmente Aí beleza, minha mãe veio me visitar aqui E aí eu ia me mudar de casa E a gente foi fazer compras pra me lavar a casa, tá? Na verdade, casa é meu quarto, não é mesmo? Então eu precisava comprar pano de prato Eu precisava comprar roupa de cama, travesseiro Aí minha mãe foi comigo O bom de com a minha mãe É que pelo menos ela restringe As 399 opções da loja em duas opções só, sabe? Porque eu não sei se a mãe de vocês é assim Mas ela decide as coisas por vocês O que é maravilhoso Essa é a parte de ser jovem Uma pessoa que decide as coisas por ti Que é a adulta do rolê, entendeu? Aí ela começou a me dar opções Porque eu já estava na vida adulta Ela estava tentando me dizer Mentira, você está na vida adulta Você tem que escolher se você quer a roupa de cama de bolinhas Ou se você quer a roupa de cama de listrinhas, sabe? E eu só estava pensando Meu Deus, mãe, escolhe pra mim Eu não tenho capacidade de escolher Se eu quero bolinhas ou se eu quero listrinhas Porque a minha mãe era assim Ela dava duas opções Eu falava assim E aí, tu quer essa aqui de bolinhas Ou tu quer essa aqui de listrinhas? E eu, ah, eu quero a de bolinhas E ela, não, não A de listrinhas é melhor E eu, pô, então pega a de listrinhas, sabe? Se tu é adulto Tá dizendo que a de listrinhas é melhor que a de bolinhas? Meu, eu confio em ti Só que de repente ela parou De me dar a opinião dela Ela começou a deixar no ar, sabe? Bettina, tu quer esse travesseiro? Tu quer esse travesseiro? E eu, p*** Eu experimentei três vezes o travesseiro na minha cara Eu não sabia Peguei uma barato Agora penso que eu deveria ter pegado mais caro Fida de adulto, tem dessas Aí vamos lá Panos de prato Bettina, qual pano de prato tu quer? Meu Deus, eu não sei qual pano de prato eu quero, sabe? Bettina, qual tapete tu quer? Tu quer esse? Tu quer esse? Só que daí a minha mãe Às vezes ela me deixa mais confusa Porque ela começou a me dar opções demais Ela parou de restringir as duas opções que ela tava me dando Em cinco opções E eu não consegui escolher nem em duas Como é que eu escolhi em cinco, entendeu? Eu comecei a ficar desesperada Eu fiquei, mãe, não sei, mãe Então, amor de Deus, escolhe um tapete pra mim Porque eu não sei qual tapete escolher No final eu escolhi o menor, sabe? Era tipo um tapete, um tamanho de um tapete de banho Aí no meio do meu quarto Que é um grande espaço Tem um tapetinho branco de banho Foi ridícula minhas escolhas Comecei minha vida adulta escolhendo tudo errado Aí um outro dia Eu fui terminar a decoração do meu quarto Sem a minha mãe Eu achei tudo maravilhoso Eu comprei sacolas e sacolas de decoração Gente, eu não sei como combinar as decorações Além de não ter espaço suficiente Pra colocar a decoração no meu quarto Nada combinava com nada Comprei uma caixa de som Uma luminária de cactus, entendeu? Comprei um quadro verde E um quadro branco Sabe? Nada combinava Aí eu literalmente espalhei as coisas aleatoriamente Ficou até bom Aí beleza, quadro de fotos Porque agora eu sou adulta Fui decorar a minha casa Com umas pessoas que eu gosto ali nos quadros Demorei horas e horas Pra recortar aquelas benditas aquelas fotos Pra encaixar nos quadradinhos Quando botei o quadro na parede Todas as fotos caíram e ficaram tortas Eu acho que eu vou descolar o quadro da parede Porque eu comprei uma super cola Pra colar o quadro da parede Porque eu não sou adulta O suficiente ainda pra furar a parede Com pré, eu colo aí com cola Aí eu acho que eu tenho como Desgrudar o quadro da parede Pra botar as fotos de leite E não tenho mais Seria ser a vida adulta A gente tem que lidar com as consequências Exatamente no ato que elas acontecem Mas beleza Até então eu tava tipo Não, sou jovem, sou jovem, sou jovem Até que Eu tomei uma atitude Que me tornou adulta Eu fui comprar uma televisão Eu comprei mais um eletrodoméstico Foi meu segundo eletrodoméstico Uma amiga minha Mandou mensagem dizendo Que não é eletrodoméstico Que se fala É eletroeletrônico Gente, eu queria pedir muitas desculpas Porque eu chamei a televisão De um eletrodoméstico E a minha querida amiga Bruna Acabou de me informar Que é um eletroeletrônico Falei certo agora Se eu não tinha falado certo Perdão Tô tentando Tô tentando Mas pra mim é tudo eletrodoméstico Porque tu bota no doméstico Que é a casa E é eletro Então é eletrodoméstico, galera Ah, juntando, já achando as palavras Já falo tudo Gente, só que o seguinte A gente foi comprar a televisão Cheguei lá na loja Uma adulta, né? Uma adulta Moço veio me receber? Não, eu fiquei com vergonha De chamar o cara Pra perguntar qual a televisão Eu rodei tanto aquela loja Esperando que alguém Se oferecesse pra me ajudar Que um segurança já tava na minha cola Foi bem chato Porque eu tava com uma mochila Tava chovendo lá fora Então eu tava um pouco úmida Digamos assim Que meu cabelo tava um pouco torto Na mesma O segurança já tava Toda hora que eu olhava O segurança tava atrás de mim Eu pensei, gente Eu não quero roubar Eu literalmente quero pagar a televisão Alguém me atende Pelo amor de Deus Aí ninguém me atendia Todo mundo me ignorava Naquela loja Porque achou que eu não tinha condições Achou que eu não era adulta o suficiente Pra comprar uma televisão Mas eu era, eu era Eu fui lá e eu provei Porque eu chamei o vendedor Eu falei Oi, eu quero dar uma olhada nas televisões Assim com essa voz ridícula Porque quando eu tô com vergonha Eu faço voz de bebê É uma adulta bizarra É uma adulta bizarra O cara chegou lá Com a maior má vontade do mundo Começou a mostrar televisões Eu falei assim Olha só, não tem nenhuma televisão Que seja desse tamanho aqui E que tenha Netflix Não Beleza, a grosseria Tá aqui nesse ambiente Aí eu queria a televisão de 20 polegadas Porque era mais barato Fui olhar a televisão de 20 polegadas É assim, né galera Não é menor que a minha tela do computador, né Vou comprar a de 24 Porque é um pouquinho maior Não era tão cara Aí eu comecei a fazer várias perguntas Aleatórias pro cara Porque minha mãe quando vai em loja Ela faz várias perguntas E eu imitei, sabe Porque a gente imita os adultos Que a gente conhece O cara tipo não me respondia Exatamente nada com nada Porque acho que ele pensou assim Meu, que tipo de pergunta é essa Não faz sentido tu tá perguntando isso Beleza Tomei uma atitude Minha primeira atitude da vida adulta Falei Eu quero levar essa, moça É essa aqui Tá, tu quer a preta ou a branca? Cara, já tinha 19 televisões aqui Eu consegui escolher uma das 19 Aí tu me putas Eu quero preta e branca Eu não sei, moço Olha pra minha cara e diz Qual cor eu quero Porque eu não sei Mãe, eu quero a televisão preta ou branca Porque eu não sei, eu não sei Aí eu fiquei 3 horas olhando o cara Já tava de saco cheio Quando eu vi o cara Tava tipo quase desistindo de mim Eu, ah não Vou querer a preta Aí ele olhou lá No coisa do estoque Falei assim, ah não tem a preta no estoque Eu, então vou querer a branca Vou querer a branca Mas já podia ter dito antes Que eu teria escolhido antes a branca Aí ele olhou É, também não tem Só tem essa aí do mostruário Só que eu tenho um problema Eu boto uma coisa na minha cabeça Eu quero fazer aquela coisa naquele dia Eu saí de casa pensando Quero comprar uma televisão Porque eu quero olhar O filme que vai dar de noite Era dia dos namorados Eu tava sem meu namorado Eu queria olhar aquele filme na televisão Na minha televisão Ele falou, tu quer a do mostruário? Eu pensei, olha Eu não quero ser daquilo que é da televisão Mas eu não sei se eu quero a do mostruário, sabe Eu fiquei muito em dúvida ali Naquele coisa E eu pensei, deve ser mais barato? Perguntei É mais barato? Ele falou, não É o mesmo preço E eu Gente, todo mundo tocou na minha televisão Ela está desvirginada E tu quer que eu pegue essa televisão Toda cheia de dedos E esteja o mesmo preço? Eu não falei tudo isso, mas né Eu só fiquei pensando assim Tipo, olhando pra ele assim E a pessoa fica tipo Quer ou não quer? Eu quero! Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Aí ele foi lá Pegou toda a caixa Embalou o negócio Aí o cara falou assim Era do mostruário E eu falei, sim É mais barato? Ele não Eu não sei porque eu perguntei duas vezes a mesma coisa Pra pessoa diferente Que eu tava com esperança Falar que o gordinho do caixa me dissesse Sim, é mais barato E eu ficasse feliz E a gente casasse Se tivesse filhos com a nossa televisão Brincadeira Aí, beleza Fui lá Paguei tudo em dinheiro Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá do meu dinheiro, querido Pega tudo que eu tenho Vamos lá embaixo da ponte Mas com a televisão Peguei a minha televisão E eu falei, ah, não pode botar num saco, né, querido Estou pagando televisão Quero que tu coloque num saco, por favor Ele falou assim, bah, mas é que não tem nenhum saco grande suficiente Ele não falou bah, né Porque aí só fala bah Quem é do Rio Grande do Sul Hum, tá Ele falou assim, mas eu guardo a televisão aqui Tu pega um carrinho do supermercado pra levar até o carro Ele, acho que eu tenho um carro Devo estar com muita cara de adulta Eu não vou dizer que eu não tenho carro, entendeu Pra não ficar chato Daí eu falei assim, não, mas olha só Coloca no saco mesmo assim Só pra proteger um pouco da chuva E daí o cara ficou tipo Segurei, vai caminhando com a televisão Aí eu botou a televisão no saco E sim, eu caminhei 40 minutos até chegar à minha casa Com uma televisão embaixo do braço na chuva Eu queria muito uma televisão E eu fui lá, eu comprei E agora tô voltando com ela na chuva Uma pena que eu esqueci minhas botas amarelas Mas eu tô feliz igual Televisão Aí você pode estar me perguntando Bettina, por que você não pegou olhos? Porque eu não quis Era 1,50 Eu não tinha mais dinheiro Eu gastei na televisão Mas na 40 minutos eu pego na chuva com a televisão Não tem problema, mas eu não pago uma passagem de ônibus Aí você pergunta Mas minha linda, você é com dura nesse nível Eu digo, sou E agora você me questiona Mas Bettina, aí não tem ônibus Eu digo, tem Mas eu me recuso a pagar uma passagem de ônibus Tô cadendo a chuva, bebo Tô cadendo a chuva Tô na televisão Porque eu não tenho medo de ferido E mesmo que se eu tivesse Se eu não dou dinheiro pro transporte público Tenho raiva do transporte público Fui a pé Cara, eu comprei uma televisão Minha consequência como adulta é carregá-la Beleza, cheguei em casa Há horas Tava tipo pingando de chuva A televisão estava mais ou menos molhada Tirei tudo do saco Fui instalar a televisão Vocês sabiam que uma televisão Não vem com o cabo Pra você conectar na parede E pegar os canais Galera, tô triste Um nível muito rápido Eu vou ficar assim Porque daí aparece uma decoração ali Essa aqui não é uma decoração Só que é coisas de sobras Essa aqui é uma decoração Mas, infelizmente A pessoa leiga aqui, né Entrou na vida adulta ontem E aí não sabia Que precisa de um cabo Pra televisão ligar da parede O conector da televisão Na televisão Pra poder usar algum canal E eu achei que a televisão Vinha com esse cabo Não vem Se você tá virando adulto E pretende comprar uma televisão Saiba disso Depois que você compra a televisão Você tem que comprar o cabo Que liga a televisão na parede Pra pegar o sinal da antena Tu acha que eu vi o filme? Não vi o bendito filme Todo o meu esporte Carregar a televisão na chuva De ficar molhada De passar no superpéu com a pipoca Pra olhar tudo com a televisão Foi em vão Porque eu tirei E não vinha com a porcaria do cabo As lojas que vendiam os cabos Tavam tudo fechada Não teve como olhar a televisão O cara não podia ter me dito assim Olha, moça Essa primeira televisão Porque era óbvio Que era a primeira televisão Olha a minha cara de nenê Tu acha que eu já comprei Alguma televisão na minha vida? Era óbvio que eu não tinha comprado Nenhuma televisão na minha vida Como é que eu ia saber Que não vinha com cabo, sabe? Do outro dia eu tive que acordar cedo E na loja do chinês Pedir um cabo pra ligar a televisão Na parede Aí consegui olhar a televisão Cara, o cabo era R$4,50 Foi assim que eu me tornei uma adulta Eu espero que a transição de vocês Pra vida adulta Seja mais fácil que a minha E talvez demore um pouquinho mais Porque com 24 anos Ser uma adulta é um saco É por exemplo assim Você quer ir no médico O que você faz quando você quer ir no médico? Mãe, tô com dor no dente Marca dentista Qual a coisa você pede pra sua mãe, entendeu? Agora eu não posso Eu tenho que ligar pro dentista mesmo, sabe? Não tem como ligar pra minha mãe Pra minha mãe ligar lá de Brasil Pro dentista daqui, sabe? O que eu faço? Não vou no médico Por isso que meu dente caiu Aí você vai no supermercado Sabe quantas horas eu fico no supermercado? Muitas Porque eu não sei o que comprar Vou comprar o quê? Arroz ou massa? Comprar arroz Aí vou lá na hora de fazer arroz Faço arroz demais Sobra Ou faço arroz de menos Aí eu decidi, eu fui no supermercado Olhei, olhei, olhei Achei uma planta de manjericão Manjericão vai na pizza Marguerita Eu gosto de pizza marguerita Vou comprar uma florzinha de manjericão Carreguei a faceta de manjericão na chuva Porque parece que sempre que o nosso supermercado chove Cara, eu comprei uma planta de manjericão Tá, foi legal Mas o que eu vou fazer com ela, sabe? Aí eu decidi que eu ia fazer bife com manjericão Joguei plantas de manjericão na minha panela de bife Fritando Ficou muito bom Então a gente aprende algumas coisas boas com a vida adulta Não é tudo tão ruim assim Não é alguma coisa ruim Você chega em casa e não tem o almoço pronto E aí você tem que pensar Cara, o almoço ainda não tá pronto, sabe? Que saco Ah, eu que tenho que fazer Que merda É isso, é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Entendido um pouquinho melhor Como é que é a transição da vida adulta para a vida jovem Ao contrário, da jovem para adulta Espero que vocês demorem bastante pra entrar na vida adulta Porque é um saco É um saco, um saco Sabe? Se acontece alguma coisa errada na sua vida Você não pode culpar a outra pessoa Porque só você mora sozinho, sabe? Se tem um problema Eu quero que alguém resolva pra mim Mãe, escolha azul ou amarelo Eu resolvi, entendeu? Às vezes eu nem precisava ligar Porque ela era tão mãe que ela escolhia Sem eu perguntar se eu quisesse que ela escolhesse Às vezes ela escolhia quando eu queria ter escolhido, inclusive Mas tudo bem Agora eu fico pensando Eu preferia quando ela escolhia E quando ela pagava também Deixe seu gostei aqui embaixo Se você gostou desse vídeo E comente aqui Se você está com medo de entrar na vida adulta E o que eu posso fazer Pra amenizar os meus problemas Você é minha mãe Então se você puder Já escolher aí Botar umas dicas de receita pra mim Sabe? Um negócio assim Eu vou estar aceitando É isso Um grande beijo